Reitor da Universidade Nacional Timor-Laroçai, João Soares Martins, atua a informação, a foi no Equipa Fundo Reitoral, ao encontro do Primeiro-Ministro, Taurma Tangruac, e a Palácio e Governo, segunda semana. João Soares Martins, atenta na estudante, ne bela satisfaz o resultado, ne bela a protesta da Comissão de Acesso ao Ensino Superior, ne bederiza o seu Ministério do Ensino Superior, Ciência e a Cultura. O processo de seleção toma, que é a Comissão de Acesso ao Ensino Superior, ne bema que dirige o seu Excelência Ministro do Ensino Superior, e o Presidente Caes, ne bela a Diretora-Geral do Ensino Superior. Pronto, o entelmo, rola parte, e a minha membro na enrola, rola parte da Comissão, mas quando eu decida o calavaleção, eu também tenho que ter regularidade. Eu acho que o cheque de dia com o membro Caes, o Presidente Caes, para te ver, carregar regularidade, pronto. Pronto, o tema nunca vai ser, se você pode tomar a loja, mas se é regularidade, lá é intencional, pronto, mungkin também é questão de financiamento técnico, mas se eu botruma, então, pois, e tem um mecanismo para te ver, carregar essa sanção, não sei, carregar uma ruma lá contente, vê-la a protesta, mas eu tenho que ter lista na minha membro na lista final, ok? A gente, se ele aumenta, ele aumenta, o entelmo, mantém a lista na minha membro, mas a entrega, não é lista fixa. Baseado para resultar no bepúblico, se comissão de acesso ao ensino superior, total estudante foi no beadmitido acesso à Universidade Nacional Timor-Loroçai, Hamuto Crijon Lima, Atosrua Resen, Cidale Fátima, Ferdi Soares, Giamen.